E tu que acreditavas Tu te rias Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Tu hoje estás vencido Imploras caridade Já vês que não é certo Amar sem ser amado Eu sinto um derrotado Que lastima me das O maldito coração Me alegra que tu sofras Que chores, que te humilhes Assim frente a este amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dando O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Voltou, não vai chegar Falhaste coração Não voltes a jogar Maldito coração Me alegra que tu sofras Me alegra que tu sofras Que chores, que te humilhes Assim frente a este amor Assim frente a este amor Mas hoje a tua sorte Mas hoje a tua sorte Voltou, não vai chegar Falhaste coração Falhaste coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar Se procurar Obrigado.